O vídeo daqui é o Pedro Team 23 e hoje malta vamos ao especial 40 mil subscritores aqui no canal Desde já um muito, muito, muito obrigado, a sério malta, 40 mil subscritores já é muito, é muito E vou ser sincero, eu nunca esperei chegar até aqui, ok malta, muito, muito obrigado Este vídeo hoje é especial porquê? Porque vocês vão aparecer, muitos de vocês vão aparecer Aqueles que comentaram, que enviaram uma mensagem, vão aparecer, eu próprio disse no meu Facebook Quem comentasse esta foto ia aparecer no vídeo especial 40 mil E eu quis fazer algo, como vocês sabem sempre, eu faço sempre um vídeo aos 10 mil, aos 20 mil, 30 mil, 40 mil agora neste caso Vou fazer 50 mil, uma coisa mais em grande, depois 60 mil, 70 mil se lá chegarmos, não é? Eu espero que sim, veremos, pelo menos as coisas estão a andar bem, eu orgulho muito do que faço Orgulho muito em vocês todos, muito obrigado mesmo pelo apoio, mesmo, mesmo, mesmo E malta, vou ler então hoje as vossas mensagens que vocês deixaram, também vou ver os vossos tweets Que vocês me mandaram na altura em que estávamos quase uns 40 mil subscritores E muita gente me ajudou a retweetar várias coisas, muita gente disse Passem pelo canal do Pedro, subscrevam o Pedro E malta, vou-vos hoje mostrar isso tudo Espero que se tu comentastes alguma coisa, alguma mensagem Engaste alguma mensagem para mim aqui nesta foto que eu vou mostrar Espero que tu apareças então E malta, bora deixar o likezinho, não custa nada, ajuda muito E só quero dizer que é uma meta que eu não estava à espera de alcançar Sei lá malta, eu adoro o Youtube, adoro mesmo, adoro o que faço E malta, com a Universidade nunca deixei de fazer o que gosto Porque eu sei que há muita gente que quando chega uma certa altura da vida De trabalho ou Universidade, seja o que for Mete um pouco o Youtube de lado Porque malta, é complicado, e eu percebo essas pessoas É complicado, é muito complicado estar a gerir duas coisas Fora a família, os amigos, as saídas à noite Se calhar muitos de vocês já saem à noite e querem estar com os vossos amigos Entendem malta, é muito complicado gerir uma vida e também termos o Youtube Mas nunca deixei de fazer o Youtube E orgulho-me disso, orgulho-me de conseguir conciliar as coisas E as coisas estão a correr bem E muito obrigado mesmo a todos os que estão aí desse lado a apoiar-me Muito obrigado mesmo Hoje, então, vou então aqui mostrar-vos o meu perfil de Facebook O meu pessoal, Pedro Timóteo E eu, alterei a minha foto de perfil E malta, nesta foto de perfil eu meti esta foto, porquê? Porque chegámos aos 40 mil Eu disse, metas se cumprem, objetivos se conquistam Somos 40 mil, obrigado E antes de começarmos, antes de eu ver os nossos comentários Malta, eu sei que eu faço, como eu estava a dizer há pouco e não acabei Eu faço vídeos aos 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil Mas malta, eu sinto, eu sinto que 10 em 10 mil tenho de fazer um vídeo com vocês a aparecer Porque, malta, 10 mil pessoas de cada vez é muito E eu quero, quero que essas pessoas sejam bem recebidas aqui ao canal E também quero compensar os que já estão inscritos há muito tempo Entendem, malta? E é isso mesmo que eu venho aqui fazer hoje É agradecer-vos, de alguma forma Eu sei que não é um vídeo especial, wow Mas é uma coisa que vocês aparecem aqui Vocês aparecem neste vídeo Estão aqui presentes aos 40 mil, ok, malta? E muito obrigado por isso E bem, malta, vou-vos então aqui mostrar os vossos comentários Vou ler alguns comentários de vocês, ok, malta? Temos aqui então o Aline, parabéns, muito obrigado, Aline Temos aqui o Bernardo Mendes a dizer Ei, we are 40k, é verdade, somos 40 mil Muito obrigado, Bernardo, um abraço para ti Road to one million Não sei, quem sabe, mas pronto, quem sabe, não é? Não sei, malta Eu agradeço já muito aos 40 mil suscritores que eu tenho O Tiago Santos, és o maior, Pedro? Em ti vejo um exemplo de trabalho Tanto a nível escolar como no YouTube Continuo com um grande trabalho Grande ídolo STF Muito obrigado, Tiago Santos Muito obrigado mesmo Pedro, és um grande YouTuber Espero que chegues ao 100k É um sonho que eu tenho É chegar aos 100k Não sei, malta, se conseguimos lá chegar no dia Se não Miguel Vieira rumo à placa dos 100k O Pique e o Rodrigo, parabéns, Pedro Vai chegar muito longe E agora rumo aos 50 mil subs É isso mesmo Continua assim, Pedro, o melhor YouTuber O Fran Santos, muito obrigado, Fran O Eduardo Matias, parabéns Melhor YouTuber de Portugal Eu sei que não sou Mas não importa Eu tenho os melhores suscritores Isso, tenho a certeza Muito obrigado, Eduardo Abraço para ti O Diogo Filipe Força Pedro, rumo à placa dos 100k Continua assim Muito obrigado, Diogo O Luís Guilherme Parabéns, Pedro Abraço do Match Point Abraço, amigo Ricardo Rodrigues Grande abraço O Lugero Santos Pedro Azul, o melhor YouTuber Continua com o teu apoio Não, continua tu com o teu apoio, Lugero Muito obrigado, amigo O Rui Pedra Barreto Parabéns, Pedro, és grande Adoro o teu trabalho Força nisso Muito obrigado O Rui, STF Muito obrigado mesmo O Kevin Marques Pedro Tim Já somos 40 mil Mas não penso que isto é o fim Seremos sem ele Muito obrigado, Kevin Muitos parabéns, Pedro Só acho que deveria melhorar Algum conhecimento Que tens de jogadores de futebol Às vezes diz os nomes Que não tem nada a ver Acredito 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 Grande abraço, Simo Matos Muito obrigado pela crítica construtiva Mesmo Aqui O João Miguel Silva És o melhor YouTuber do mundo Mandou um abraço, please Grande abraço João Miguel Silva Aliás, peço desculpa Grande abraço para ti João Miguel Muito obrigado mesmo Sandro Florencio Grande jogador e comentador de FIFA Abraço, mano Muito obrigado, Sandro Pedro Sofia Parabéns, tu mereces Obrigado Pedro Pereira Parabéns, Pedro Pelos 40 mil O Pedro Ribeiro Muitos parabéns, Pedro Tu mereces isto e muito mais Muito obrigado, Pedro A Joana Sobral Que orgulho, caraca É minha madrinha da Universidade Muito obrigado, Joana Beijinho para ti O Rodrigo Gomes Muitos parabéns, Pedro Tu mereces isto e muito mais Obrigado, Rodrigo O Hugo Silva Que diz eu Eu também para ti Rodrigo Alex Pedro, estou aqui Desde os 5 mil Mas estarei aqui para sempre Muito obrigado, Rodrigo O Rui Duarte Muitos parabéns, Pedro Rumo aos 100 mil E muitos mais Continuem com os excelentes trabalhos Obrigado, Rui O João António Leal Ferreira Parabéns, Maninho Ferreira Tzeia Pedro Parabéns pelos 40 mil Já viste que Que eu São 40 mil pessoas Todos os dias a apoiarem-te Pois são muitas Mas na minha sincera opinião Devem ser muitas mais Estou além de um bom youtuber És uma pessoa humilde E acima de tudo Uma pessoa excelente Sigo o teu canal Vendes dos mil Subes Quando fazias vídeos Sobre festeiras Lembras-te? Depois houve aquilo No chat PT Lisboa Games E digo que sem sombra de dúvida És o meu ídolo Obrigado, Ferreira Muito obrigado mesmo O Hugo Lopes Parabéns, Mano dos 2K O João Silva Muitos parabéns Pedro Rumo aos 50 mil O André Carrão de Sousa Tu não devias ter 40 mil Devias ter 400K Ou 4M Ou até 40M O melhor youtuber português Muito obrigado André O João Moreira Pedro, para mim Um dos melhores de Portugal Vais longe no YouTube E nunca deixes de ser quem és Somos todos família Muito obrigado João O André Lubato És o maior puto Obrigado puto O Eduardo Maravilha Ribeiro Parabéns Pedro Continua assim Rumo aos 50 mil O Diogo Matos O Emmanuel Cardoso Muitos parabéns Pedro, tu mereces O Gabi Duarte Pedro, és o melhor youtuber Que conheço Porque dás atenção Aos teus chupres Fazes muitos giveaways E és humilde Se inscrevi em grande Porque é o tamanho Da tua humildade Muito obrigado Gabi O Tiago Duarte Parabéns pelos 40 mil O Dinis Moraes Parabéns Pedro Muito obrigado Dinis Muito sucesso De continuação De bom trabalho O Diogo Dias Parabéns O Telmo André Parabéns pelos 40 mil Espero que no final deste ano Chegues aos 100 mil És uma desta merda Toda és o João Lagos Fábio Leite Good job Muito obrigado André Pereira Obrigado Tomás Almeida Malta São muitos comentários Eu vou ler Os vossos nomes Ok malta O Tomás Almeida O Miguel Cheknovski O Gonças Dias Muito obrigado O Tomás Fernandes Parabéns pelos 40 mil Um dia ainda estou Asperto Chegues aos 100 mil Muito obrigado Tomás O Gonçalinho Sousa O Cláudio Vieira Parabéns pelos 40 mil Agora é 50 mil Depois lutar pelo teu Objetivo principal És o melhor desta Herta toda Muito obrigado Cláudio O André Mexia O Mexia Peço desculpa Se eu estou a dizer mal O teu nome Grande Pedro És um dos grandes Muito obrigado André O tal Rubens Oliveira O Rubens Márcio O Cristiano Ferreira O Marco Palma Muito obrigado Parabéns pelos 40 mil Vai chegar mais longe Pedro Tens que lutar Sempre consegui os teus objetivos E segui os teus sonhos Continua o bom trabalho Muito obrigado O Sérgio Gabriel O Francisco Oregãos O Cláudio Ribeiro Se existe um excelente youtuber És tu Pedro Sempre gostei dos teus vídeos Muito obrigado Cláudio Parabéns aos meus ídolos Diz o Afonso Claro O Marcelo Alves Muito obrigado O Tiago Valente O Giggs Youtube O João Pires Muito obrigado O João Pires O João Alexandre O Pedro Lisboa Que diz Sigo desde os 10k Para 15k Sou grande fã Tenho um capaz de fazer O que sempre gostaste de fazer A série Eu sou o Cristiano Ronaldo Vai ficar sempre na história Do teu canal Como a melhor série de todas Muito obrigado Pedro Por estar desse lado Desde essa altura O João Ribeiro Parabéns mano Saltei ali um Peço desculpa a Tomás Santos Parabéns mano 40 mil subs Não é qualquer um Um abraço Continua a ter um grande Estudo para frente Obrigado João Ribeiro Tomás Santos Um grande abraço para ti Veste youtuber Game Mariner World O Gonçalo Barreira Muito obrigado João Neves Luís Silva Rafael Ferreira Tiago Gonçalves Manel Cambezes Darina Malovki O Tiago Cunha Muito obrigado amigo Um abraço para todos Um Moraes Um abraço para ti amigo Rodrigo Lima Parabéns mano Continua assim Que vais muito longe Continua com o teu trabalho Fantástico Que fazes Que logo Somos 100 mil Muito obrigado Gonçalo Pereira Pedro Miguel O Diogo Ferreira Marcelino Parabéns Pedro Vejo todos os teus vídeos Desde o inicio Do PES 13 Até ao FIFA 16 Carreio Pedro Somos 40 mil E ainda podemos ser Muitos mais Suscritores Força com o teu canal E os teus 40 mil subs O Diogo Muito obrigado Diogo Ferreira Marcelino Diogo Alexandre Santos Rodrigues O Cláudio Oliveira O João Fernandes Malta Só estou a ler alguns Ok Porque são muitos mesmo O Duarte Bicho O André Neves Que diz Parabéns Pedro És um dos meus Youtubers preferidos Para onde Espero que chegue aos 125 mil Continua com os teus Grandes vídeos Talvez sejas um dos Youtubers que eu conheço Que não as iam Muito obrigado André Neves Um abraço Naves Aliás André Naves Um grande abraço para ti O Minor Caiz O Rui Moura O Gonçalo Bento O João Valter Xando Saraiva Xando Saraiva Mais uma vez Um grande abraço para ti Fabrício Fonseca És um pão Muito obrigado Fabrício Francisco O Tomás Mestre O João Guilherme O Sérgio Silva O Diogo Mani Que diz Mano sou teu sub Há mesmo bastante tempo E sinceramente Foi contigo que aprendi Jogar Fifa Espero que continues Sempre no Youtube E nunca desistas Abraço Muito obrigado Diogo Mani A Marisa Lourenço Beijinhos O Nuno Sousa Beijinhos É sério O Nuno Sousa O Gui Andrade O Pedro Magolo O João Tavares Guilherme Marques Francisco Silvano Diogo Ramada A Márcia Pereira Beijinho Márcia O Rafael Pereira O Mário Fernandes O Gonçalo Alves Carlos Gonçalves Martinho Botelheiro O Tiago Barbosa O Eduardo Santarém Que escreve aqui um texto E vou lê-lo Ok Malta Porquê Porque eu estou a ler os vossos nomes E um de vocês Dizem as grande Pedro Parabéns E eu agradeço Muito 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 De vocês todos Muito obrigado a todos Eduardo Santarém Acima de tudo Parabéns Pedro Como vês a força A dedicação Os esforços São sempre recompensados A tua recompensa Foram os 40 mil E os teus 40 melhores amigos Espero que Depois desta meta Não desistas E que tenhas sempre melhor Melhorar como até aqui Estarei sempre aqui para tudo Muito obrigado Eduardo João Torres Parabéns Ricardo Peralta Já te acompanho há 3 anos E sem dúvida Que és dos melhores youtubers Que és dos melhores youtubers de Portugal És o único que sou a fanboy Muito obrigado Ricardo Um abraço para ti O João Menezes Parabéns Pedro Que breve Que breve Pusamos celebrar os 100 mil Continua com o teu excelente trabalho Que chegues lá na boa Muito obrigado João Menezes O Edgar Batista Grande Pedro É com enorme orgulho É com enorme orgulho Que te vejo a crescer todos os dias Acompanho-te desde muito tempo E vou sempre estar aqui Para ajudar na divulgação do canal E assim conseguires ser todos os dias Tenho de dizer que és um grandioso youtuber És muito bom naquilo que fazes Canal focado em desportar É algo topo Tendo assim Em dois melhores comentários És um exemplo de seguir a mim Grande abraço para ele Fica bem Muito obrigado Edgar Batista Malta eu Estou ali Estou à pressa E estou um pouco Nervoso Peço desculpa por isso Rodrigo Almeida Quem corre por gosto não cansa É verdade Muito obrigado O Vasco Oliveira O Ricardo Sousa Tiago Maia Rui Rodrigues Miguel Eugênio David Godinho José José Eduardo Abraço para ti amigo O Talmo Ramos O Diogo Leonardo Humberto Raimundo O Jorge Blanco O Diogo Miranda O Artur Alves O Artur Alves Francisco Rodrigues O Luís Santos O Rui Pereira Abraço amigo Bruno Valentim Abraço para todos Que eu estou a dizer o nome Ok O Eduardo Góes O Tomás Fraga O António Canto Noronha O Henrique Oliveira Pedro Almeida Daniel Rosa Nunes João Leonardo Gonçalo Martinho Miquel Alexandre Santos Miguel Bizarro Andréa Viana Muito obrigado Amigos Rui Felipe Jardim Miguel Viegas Eduardo Furtado Rui Martins Tomás Mendes Escaravina David Negreiros Leandro Soares Álvaro Pereira Yuri Ribeiro Diogo Silva Diogo Perdigão É uma meta mais que merecida O teu trabalho deve ser Um dos melhores em Portugal São os 40 mil Mas devemos ser um milhão Porque o teu trabalho É sem dúvida espetacular Parabéns em contigo De um trabalho Muito obrigado Diogo O Ricardo Rocha Francisco Xavier Pedro Silva Gabriel Abrinhosa Duarte Curto Tiago Martins Alexandre Pinho Samuel Nunes Pedro Alves Martim Pereira Pedro Batu Grande abraço Pedro O João Miguel O Nuno Miguel Pereira Diogo Ernesto André Moreira O Pedro Coelho O Gui Martins O João Silva O Gonçalo Santos Diogo Santos Gonçalo Alves O Renato Neves O Tiago Batista O Bernardo Sebastião O Martim Piedade E o Tiago Feliz Ora bem malta Depois Aqui na minha página Também fiz um post A dizer muito obrigado Por mais uma meta conquistada Malta Somos 40 mil E o Lourenço Rocha Comentou O Pedro Xavier também O Fábio Pinto O Nuno Serro O Rodrigo Silva O José Bernardo O Leonardo Santos E o Guimarães O Ricardo Morgado O José Bernardo O Rodrigo Freitas Miguel Ângelo O Diogo Rodrigues O Gero Santos Tomás Ferreira Bruno Sousa O Fabrício Fonseca Gonçalo Rodrigues Bruno Antunes Guilherme Moço O Martim Coelho O Gonçalo Graça O Ben Muito obrigado Muito obrigado Ben Pela partilha também O Leandro Batista O Gonçalo Barreira O Fast Killer O Francisco Restolho E o Gustavo Caleira O Fast Killer Ainda diz Parabéns Pedro Tu mereces 40 mil Muitos mais És um grande youtuber Que nunca se mete em confusões Não leva azeite Deves ter aqui 3 dislikes por vídeo Todos os youtubers Viam de ser como tu Não armar confusões Por uma comunidade melhor És grande Mereces muito mais Um dia irás Refrer placa de 100 mil Um milhão E sempre me verás Do teu lado A dar os parabéns Sardalense Parabéns Muito obrigado Fast Killer Um abraço para ti Malta Depois no Twitter Eu também tenho aqui O meu Twitter PedroTimo23 Ok Onde o Joka Soares Dê-me uns parabéns também O Ruiz X Também me dê-me uns parabéns O Fast Killer Novamente Dê-me uns parabéns Matil Tuga Muito obrigado A ajudar também A quase chegarmos A uns 40 mil Na altura Em que faltava poucos O João Neves Que Já vou mostrar uma coisa Que ele criou O Bruno Toda a subir no canal Muito obrigado Bruno A Dreamer Também ajudou O Eddie E o Sérgio Gotseus Que Foram estes que ajudaram Também aqui no Twitter Quando tivemos quase Uns 40 mil subscritores E bem malta Este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso forte like Se gostaram Muito obrigado a todos Mesmo Pelas mensagens Ok Que venham mais 40 mil Muito obrigado mesmo Fiquem bem Joguem muito E tchau Tchau Tchau